Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em mais uma programação do Temonline. Meu nome é Jéssica, sou representante da DeSampa. Estamos aqui hoje com o pessoal do Ciedis, promovendo a live. O Gabriel que vai mediar, juntamente com o Carlos da Gabriela. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para eles, vão falar um pouquinho sobre como o turismo está criando novos negócios e fortalecendo a comunidade negra. Porém, antes eu vou passar alguns recados. Então, para quem não conhece, a DeSampa é a Agência São Paulo de Desenvolvimento, está ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município de São Paulo e é responsável por executar muitas das políticas públicas de empreendedorismo da cidade. Então, se você tem interesse pelo tema, pode continuar aqui na página do Facebook da DeSampa, no site adesampa.com.br, que a DeSampa está promovendo e divulgando diversas palestras online, cursos e informativos sobre o tema. Bom, o TEIA é um dos programas da DeSampa, é um programa de co-workings públicos municipais. Nós temos cinco unidades hoje na cidade de São Paulo, então duas na Zona Sul, uma na Zona Leste de São Paulo, uma na Zona Norte e uma no centro, da qual o CEDES é o gestor. E todos os gestores, incluindo o CEDES, estão em conjunto promovendo essas atividades do TEIA online nesse período de quarentena. Então, continuo aqui privilegiando e promovendo essas atividades aqui do TEIA online. Bom, último recado, a DeSampa também está fazendo atendimento ao MEI de maneira remota, então eu vou deixar aqui nos comentários da live alguns contatos de telefone, de e-mail, então se você é MEI e precisa tirar alguma dúvida, precisa de alguma orientação, de alguma informação, é só entrar em contato por um desses meios que os atendentes da DeSampa vão poder te ajudar. Bom, gente, quero agradecer mais uma vez a Gabriela, a Carlos, pelo tempo que vocês estão disponibilizando aqui para a gente. Espero que todo mundo aproveite da melhor forma possível. Gabriel, vou passar a palavra para você agora. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, Jéssica. Obrigado, Jéssica. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem, estamos começando mais uma live aqui da DeSampa, né? Hoje aí, essa live conduzida pelo Ciedis, com dois convidados super especiais. Eu vou deixar já já que eles se apresentem. Só um lembrete, né? O Ciedis é uma organização da sociedade civil. A gente atua há 22 anos, né? Promovendo soluções sociais nas áreas de engajamento comunitário, negócios de impacto sustentável, educação, inclusão social e bem-estar. Aqui em São Paulo, a gente faz a gestão do Teia Centro, né? Que é uma das unidades do Teia. E durante esse período de pandemia e de isolamento, como a Jéssica bem citou, a gente está promovendo aí lives super interessantes, ou seja, conteúdo online de temas bem diversificados. A programação das lives, ela tem todos os dias. E hoje é um dia bem especial, que a gente tem aqui duas pessoas com bastante trajetória, muito impacto nos seus negócios, né? E com certeza, muito conteúdo para compartilhar com a gente sobre como o turismo tem fortalecido os negócios e a comunidade negra. A gente tem a Gabriela Palma, da Sou Mais Carioca, e o Carlos Humberto, um dos representantes do Diáspora Black. Eu acho que é só interessante citar aí que esses dois negócios já têm uma parceria entre eles, né? Já têm uma cooperação, eles vão falar um pouquinho sobre isso ao longo da nossa live. E também é um prazer extra para a gente, porque a Gabriela participou de um dos projetos do Ciedes, né? O projeto da Shell, que é realizado pelo Ciedes lá no Rio. E o Carlos já trabalhou com a gente em outro projeto, também como colaborador, como consultor. Então, aqui são, de fato, conexões e redes para a prosperidade que o Ciedes trabalha para isso. Bom, agora com a palavra, Gabriela e Carlos, eu vou pedir que vocês se apresentem e façam uma apresentação aí breve dos negócios de vocês, um pitchzinho, né? Para a gente poder conhecer melhor como é que vocês atuam. Gabriela, você se apresentou? Oi, gente. Pode ser. Ladies first. Tudo bem, gente? Eu sou a Gabriela Palma. Vocês podem me chamar de Gabi. Eu sou uma das sócias da Somais de Carioca. E eu não sei se vocês estão vendo a tela aí. Galera, está vendo a tela? Gabs. Ah, beleza. Agora sim. Agora sim. Então, eu sou uma das sócias da Somais de Carioca. E a Somais de Carioca é uma empresa de turismo que eu falo que ela é mais ou menos uma empresa de turismo diferentona. A gente gosta de descobrir novos lugares e fazer com que os moradores daquela cidade, de uma cidade considerada turística, como o Rio de Janeiro, eles se conectem com aqueles lugares e aprendam mais sobre isso. Então, o que a gente faz? A gente faz roteiros guiados pelo Rio de Janeiro. Normalmente, eles são walking tours, que são passeios a pé. A gente nasceu em 2015 com esse propósito de fazer com que o morador, com que o cidadão seja considerado, sim, um turista na própria cidade, consumindo produtos locais, se apropriando daquela história, né? Que, de fato, a gente não conhece, a gente não aprende sobre o nosso bairro na escola, mas a Somais Carioca vem trazendo esse tipo de informação. A gente fala que a gente gosta de conectar as pessoas no Rio de Janeiro como um todo. Zona Norte, Zona Sul, Centro, fazer com que os lugares que não apareçam no mapa turístico, de fato, apareçam e essas pessoas conheçam. A gente tem um básico aí do nosso propósito é fazer com que essas pessoas descubram, vivenciem e preservem a cidade, né? Utilizando esse turismo como uma forma de educação patrimonial não formal, né? Quando a gente fala de educação patrimonial, a gente está falando de visitar museus que não são conhecidos, de visitar igrejas que talvez tiveram uma história, uma relevância dentro da história do Rio de Janeiro, que também não são conhecidos. E a gente oferece aí os passeios a pé, como eu falei para vocês. A gente tem o turismo como uma ferramenta potente de marketing. A gente já fez vários trabalhos com empresas como a CBN, por exemplo, que desenvolveu, estava fazendo um evento aqui no Rio de Janeiro na Fundição Progresso, e ele queria oferecer um passeio guiado para os ouvintes conhecerem a região ali do centro da Lapa, terminando no evento. Então, dá para fazer muita coisa tendo esse turismo como essa ferramenta potente de marketing, né? E as empresas precisam entender e compreender isso também. Que o turismo pode ser muito poderoso e é um aliado muito forte aí para a sua estratégia de marketing na sua empresa. Em relação a números, a gente está no Facebook, tem mais de 42 mil pessoas seguindo a nossa página, no Instagram, mais de 28 mil, e só cresce. A gente tem várias avaliações positivas, né? No TripAdvisor. Já atendemos aí mais de 14 mil clientes e já fizemos mais de mil eventos. Dentro desses mil eventos, a gente tem mais de 150 roteiros diferentes na cidade, e eu não estou falando de Pão de Açúcar e nem Cristo Redentor, porque são realmente roteiros diferenciados. A gente, como o Gabriel falou, a gente já participou de alguns projetos, né? De incubação, de pré-aceleração, como a RJ Criativo, aqui no Rio de Janeiro, que é da Secretaria de Cultura. O Shell Iniciativa Jovem, a São Más Crioca, foi uma empresa de destaque no ano de 2018, dentro daquela turma, e era a única empresa de turismo lá. Então, às vezes, as empresas de turismo, elas não se consideram potentes o suficiente para participar de projetos como incubadora, ou pré-aceleração, porque acham que só eventos tidos como turísticos, né? Tecnológicos, podem participar dessas coisas, só que não. E ano passado, para nossa surpresa, a gente foi finalista aí no Prêmio Brasil Criativo, na categoria Patrimônio e Cultura. A gente concorreu aí com mais de 300 projetos diferentes, e a gente concorreu com o Tour da Pequena África, é um tour que a gente vai falar um pouquinho dele aqui depois, e foi muito importante para a gente aparecer no finalista desse prêmio, que é importante também. A gente já saiu em jornal, já saiu em sites, em blogs de viagem, enfim, a gente está sempre se reinventando a São Más Crioca, e nessa pandemia não poderia ter sido diferente, como a gente vai conversar hoje aqui com o Gabriel e com o Carlos. Se vocês quiserem encontrar mais e saber mais da São Más Crioca, vocês podem acessar os nossos contatos, nosso e-mail, Instagram, Facebook, enfim, a gente está aí em todos os lugares para vocês nos encontrarem, tá bom? Bacana, parabéns aí pelo trabalho, Gabi. Agora o Carlos vai apresentar um pouquinho da Diaspora Black, e a gente segue com o bate-papo. Antes de mais nada, agradecer pelo convite, estou duplamente feliz em participar dessa live, em participar com a DeSampo e o Ciedis, que é essa casa da qual eu já levei algumas contribuições, de parcerias e consultorias, e com a Gabriela, que é a Sou Carioca, eu sou realmente apaixonado pelo trabalho que a Gabi produz, né? É um trabalho de excelentíssima qualidade dentro do turismo, é uma referência realmente nacional, eu tenho muito orgulho da gente ter aí essa parceria também de atuação. Bom, eu sou o Carlos Humberto, sou um dos fundadores da Diaspora.Black. A Diaspora.Black é uma empresa, é um negócio de impacto social, cujo o nosso foco é atuar dentro do mercado de turismo, cultura e lazer, com uma tecnologia para a venda de turismo, experiências, que são desde roteiros, roteiros turísticos, roteiros gastronômicos, e também treinamentos para o setor turístico, e agora, mais recentemente, com experiências online. Então, nós vendemos, eu vou compartilhando a minha tela aqui, nós vendemos turismo e cultura negra a partir de uma plataforma, uma tecnologia nossa, onde nós ofertamos, onde nós temos ofertas de hospedagens, e aí são hospedagens em casas, em hotéis, em pousadas, em resorts, né? E também ofertamos experiências, que são roteiros turísticos, roteiros gastronômicos, roteiros culturais, né? Que contam a história da comunidade negra no mundo, né? Na verdade, em 18 países, onde nós chegamos. No modelo de hospedagem, nós temos a venda de hospedagens, qual é o nosso diferencial, né? As hospedagens que nós temos na nossa plataforma são hospedagens que, quem está ofertando, né? O estabelecimento comercial, né? De acomodação, que oferta hospedagem na nossa plataforma, ele está ofertando não somente o serviço, mas ele também está ofertando valores. Então, é a garantia de que uma pessoa, ao se hospedar numa fazenda como essa aqui, que eu estou apaixonado, querendo visitar e não estou encontrando tempo, e nem o momento agora, né? Mas daqui a alguns meses a gente consegue ir, não encontra somente a qualidade, não encontra somente a hospitalidade, né? Encontra propósito. Então, eu tenho a segurança, eu como um cidadão negro, que vou chegar num espaço como esse e vou ser tratado como um consumidor, com um padrão de qualidade e com respeito, né? Então, quem oferece serviços de hospedagens na nossa plataforma, também está oferecendo valores. Então, nós temos hospedagens em casas, em pousadas, em resortes, e tudo com essa ideia da acolhida, ter o propósito também incluído, né? E nos roteiros de experiências, nós temos desde roteiros turísticos a roteiros gastronômicos, roteiros culturais, que contam a história da comunidade negra do mundo, né? Nós somos uma tecnologia para venda, né? E marketing, então, nós não operamos, e os nossos parceiros, nós temos uma curadoria desses serviços, né? Sobretudo dos serviços de experiência. Então, os parceiros que fazem a promoção dos seus serviços são especialistas em contarem essas histórias, em apresentarem esses legados da comunidade negra. Eu vou apresentar aqui uma experiência que talvez vocês conheçam, né, Gabi? Conheço a pequena África no Rio de Janeiro, onde a possibilidade da pessoa encontrar as experiências que estão sendo promovidas pelo Somais Carioca, e também vivenciar essas experiências na cidade do Rio de Janeiro. Qual é o diferencial, né, da nossa plataforma? É que nós reunimos especialistas em contarem essas histórias que no trade convencional não são contadas. Eu vou dar um exemplo. Hoje eu estou na cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo tem um dos maiores roteiros turísticos da cidade de São Paulo é o bairro da Liberdade. O bairro da Liberdade é conhecido no trade de turismo internacional como um bairro de ocupação oriental. E, de fato, é. Mas todo trade deixa de contar para os turistas por que o bairro tem esse nome, que é um agravante muito grande. Não um agravante somente da história do lugar, mas um agravante econômico. Por quê? O bairro tem esse nome porque é uma das referências da resistência negra no centro da cidade de São Paulo. E essa referência não está só no nome, está na arquitetura, tem ali monumentos ligados à história da comunidade negra, está na gastronomia, tem representações ali na gastronomia, possibilidade de você comer uma comida afro-brasileira ou africana, está na musicalidade presente ali no bairro. Então, o bairro deixa de potencializar o turismo, sobretudo a inclusão dos roteiros que contam a história da comunidade negra. Então, nós vendemos experiências com especialistas que sabem contar essas histórias. Para além das experiências, nós temos também os treinamentos. E aí nós ajudamos o setor comercial de turismo e também grupos e comunidades. para o setor comercial, nós trabalhamos com treinamentos que são ligados a implementar um padrão de qualidade para a diversidade étnico-racial. Ou seja, é desenvolver com espaços como hotéis, agências de viagens, companhias aéreas, um padrão de qualidade que atenda o consumidor e a consumidora negra. Isso me dá a segurança desse espaço que eu estou vendendo oferecer a minha proposta de valor, que é o enfrentamento ao racismo e também a inclusão do negro como consumidor nesses espaços. Então, para além de treinar o setor comercial, nós treinamos também grupos e comunidades, comunidades quilombolas, ribeirinhas, indígenas, caissaras, ajudando a desenvolver o turismo de base comunitária, o TBC, a desenvolver a implementação de um turismo que faça sentido para o fortalecimento da comunidade e não o turismo predatório. Ou seja, com os treinamentos, nós levamos um preparo tanto para o setor comercial quanto para grupos e comunidades ofertarem um turismo que não seja predatório, que faça sentido para a comunidade negra e que tenha um padrão de qualidade. Assim, nós caminhamos ao longo dos últimos três anos. Ano passado foi um ano muito feliz, que nós alcançamos aí números bem contundentes de crescimento, tivemos o investimento de um dos maiores fundos de impacto social do país, a Vox Capital, e tivemos um primeiro verão nosso com esse aporte, o que nos deu a oportunidade de crescer, de alavancar as nossas vendas nesse verão. Porém, veio a pandemia e, assim como todos, nós também fomos atropelados por esse processo, assim como todo trade de turismo. Então, diante daquela conjuntura, nós identificamos que era importante a gente testar outros serviços. Então, começamos a trabalhar também com experiências online, que são desde experiências gastronômicas, de formação, culturais, que trabalham o legado, a memória, a história da comunidade negra, os valores da comunidade negra, dentro de atividades online. Então, dentro das experiências, nós temos experiências como de yoga quemética, que é a oportunidade da pessoa fazer uma yoga que está relacionada ao ancestral da yoga tradicional, que trabalha aí uma yoga que trabalha valores de ancestralidade, de autoconhecimento, a possibilidade da pessoa viver uma experiência gastronômica, não contando como faz o prato, como qualquer outro lugar conta, mas contando a história de cada um daqueles ingredientes, o quanto foram importantes na resistência de alguns grupos e comunidades e de alguns países africanos, como o desenvolvimento daquela produção agrícola, que conta, a partir desses pratos, histórias de pessoas e cidades que trazem aí nessas histórias legados de resistência, de superação de desafios. Então, tem a oportunidade de viver experiências como curso de formação sobre a diáspora africana, sobre o que é branquitude, todo esse debate sobre racismo. Aí tem outras experiências também, como shows, oficina de drinks e petiscos, que muitas empresas estão comprando. Tem atividades que são mais corporativas, porque, durante esse último mês, algumas empresas começaram a buscar, nessas experiências que a gente vem trabalhando, a possibilidade de elas trabalharem com os seus colaboradores, valores como superação de desafio, resiliência, espírito de equipe, essa coisa do comunitarismo que está dentro dos valores afrocivilizatórios. Então, para lidar com esse desafio de implementar um home office para empresas que não tinham um home office estabelecido, elas começaram a entender que beneficiar os seus colaboradores com experiências que tragam inspiração e trabalhem a autoestima, é a oportunidade para levar um momento de lazer e de bem-estar. Então, algumas empresas começaram também a buscar, nas experiências que estão no nosso catálogo, a possibilidade de contribuir para a superação desse desafio. Então, desde março, do final de março, nós estamos trabalhando também com a venda de experiências online. Hoje, nós alcançamos 18 países, 145 cidades, nós temos métrica de impactos, como o negócio social, nós produzimos impactos sociais que são acompanhados e monitorados a partir de indicadores que nós criamos. Nós trabalhamos hoje com oito ODSs, desde a ODS 1, de geração de renda, a empregabilidade, ao fomento a grupos e comunidades, a implementação de políticas, como elementos que a gente fornece para políticas afirmativas, a geração de renda dentro da comunidade negra. Então, a gente vem acompanhando o desenvolvimento desses indicadores. E aí, sobretudo agora, nos dois últimos meses, que muitos trabalhadores do turismo, da gastronomia e da cultura ficaram completamente parados. Então, alguns desses trabalhadores vêm encontrando a oportunidade de continuar, de seguir trabalhando a partir dessas atividades online, como esse chefe, o Chef Sun, que é um dos chefes mais conhecidos aqui da capital paulistana. É uma referência em comida africana, em comida afro-brasileira. Esse cara é um showman. Ele não só cozinha, ele conta a história, mas com a pandemia, ele não só... Ele parou no primeiro momento e, quando voltou, o fluxo era muito menor, porque as pessoas queriam viver a experiência lá, do restaurante dele. Então, ele teve uma queda na geração de receita muito grande. Então, ele encontrou na possibilidade de fazer oficinas online dos pratos que ele produz, contando essas histórias, a possibilidade de continuar trabalhando, de levar o que ele mais gosta de fazer, que é cozinhar e contar a história desses alimentos, e estar se relacionando com as pessoas. Então, isso também vem contribuindo para a geração de renda deles e de outros empreendedores da cadeia do turismo, da cultura e do turismo, cultura e lazer. Desculpa. Eu vou parar por aqui. Ah, então, isso que eu ia comentar com você. Que a gente... Você foi tocando em vários pontos, assim, super importantes. E aí, eu fui anotando aqui para a gente retomar aí com calma cada um deles, né? Acho que o primeiro tem a ver com os impactos desse isolamento, né? De modo geral, o setor de turismo e toda essa cadeia, né? Envolvendo lazer, envolvendo gastronomia, né? Está sofrendo aí os efeitos de um isolamento, de menos pessoas, né? Usando esses serviços. Eu queria ouvir de vocês, queria ouvir também da Gabi, como isso tem afetado especificamente, né? Esse setor em que vocês estão olhando. Que é exatamente a empregabilidade de pessoas negras no setor de turismo. A gente já sabe que essa representatividade, ela é menor. Então, a gente já entende, olhando a empregabilidade de pessoas negras no setor de turismo, que existe aí um efeito, né? Das desigualdades que são históricas e que são estruturais. E como é que essa, né? Esse isolamento acelera, né? Os efeitos aí, seja de renda, né? Seja de empregabilidade, de inserção no mercado de trabalho. Eu acho que vocês têm uma visão, né? Muito próxima, né? Dessas pessoas que estão, por exemplo, sem conseguir trabalhar. E ao mesmo tempo, acho que já emendando uma segunda pergunta, né? Que soluções são essas do digital, né? Do virtual, que vocês começaram a reempreender, empreendendo de novo, pra conseguir, né? Ter uma solução aí. Eu acho que esse é um ponto inicial que já vai render bastante assunto pra gente. Lembrando que, né? O pessoal que está nos assistindo aí, fique super à vontade pra fazer perguntas, né? Eu tô vendo que já tem bastante gente que já se conectou com a gente e que está achando incrível, né? As histórias que vocês até agora já contaram. Imagina, né? Daqui até o fim. Então, perguntam. Gabi, Carlos. Vamos lá. Eu vou fazer um apanhadão aí dessa perguntona que você fez. Por exemplo, dentro da Somaz Carioca, a gente tem, hoje, uma equipe com 24 guias de turismo, né? Todos credenciados pelo Ministério do Turismo. Só que, mesmo eu e as minhas outras duas sócias, nós somos três mulheres negras, ainda assim, é difícil você ter profissionais capacitados dentro desse mercado de turismo, dentro de guias de turismo credenciado, porque tem muita gente que age na ilegalidade, porque os boletos chegam, né? E a gente precisa pagar conta e eles não param de chegar nunca. Então, pra gente ter guia de turismo credenciado e se a gente tá falando aqui a Somaz Carioca atua basicamente com o público local. Mas até o ano passado, o público estrangeiro começou a demandar muito da gente. Então, a gente precisou ir pra o guia de turismo credenciado e com língua estrangeira. Então, já vai afunilando mais ainda. Quando a gente olha pra esse cenário, né? Que a gente teve aí quase 400 anos de escravidão no Brasil, e você vai olhar pra essa galera preta que tá trabalhando, você não vai ver infelizmente a maioria dessa galera credenciada e com língua estrangeira. É muito difícil, né? E aí, na Somaz Carioca, como eu falei, nós somos em 24 e eu tenho oito guias negros dentro da minha equipe contando comigo e com as minhas duas sócias. Então, assim, por mais que a gente já fez três processos seletivos em cinco anos. E o processo seletivo é louco por quê? Primeiro que a gente não coloca data de nascimento no formulário de inscrição, porque pra gente não importa se é uma pessoa mais nova ou uma pessoa mais velha. E a gente também não coloca nada referente a como que aquela pessoa se identifica perante a sociedade, se é branca, se é pardo, se é negro, se é indígena, enfim, não colocamos. Mas quando essas pessoas chegam pra gente, a gente vê que a maioria daquelas pessoas não é negra. Então, eu já tô entendendo que dentro desse mercado de, né, dentro desses profissionais de guia de turismo, a grande maioria esmagadora não é a galera preta. E aí, o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que dentro da minha empresa, se eu sou sócia dessa empresa, que sempre quando eu penso em algum roteiro ou que esses guias, esses guias oito que são negros dentro da minha empresa, sempre pensem numa narrativa que vá fazer uma referência ao continente africano, que vá contar essa história da forma que realmente precisa ser contada, né, não com uma visão eurocentrada. E aí, você me perguntou em relação à questão do virtual, né, como que a gente está aprendendo a empreender de novo e de novo e de novo. A gente, durante essa pandemia, lá em abril, uma das guias nossas, ela, a Aline, ela trouxe a ideia, Gabi, vamos fazer alguma coisa relacionada no virtual, talvez um tour virtual usando o Google Street View, porque a gente tinha visto alguns guias de turismo fazendo live e contando a história dos lugares, mas assim, era só o rosto deles e falando da história. Eu falei, pô, beleza, vamos tentar. E aqui na São Mais Carioca a gente é muito assim, a gente gosta de ouvir, a gente tem uma gestão muito horizontal. Nunca vai ser nada tipo, ah, faz isso. Não, gente, e aí, o que a gente vai fazer? Quero ideias, vamos pensar aqui coletivamente, 24 pessoas, não é possível que não vai sair um negócio de uma ideia boa, né? E aí, a Lili trouxe essa ideia, a gente executou, a gente ontem fez o quarto tour virtual e, nossa, foi muito legal a aceitação da galera, porque a forma que a gente faz, a gente não fala para as pessoas pagarem antes e só quem pagou que vai poder participar. Não, a gente faz uma live no Facebook, ou seja, quem quiser ver, vai ver, né? Independente se pagou ou não. Só o que acontece é que as pessoas veem o trabalho de como é tão bem feito e acabam contribuindo ali na hora, porque o link do pagamento fica lá, fixado, e as pessoas entram e pagam, entram e pagam, entram e pagam. Então, quatro tours que a gente fez até o momento, a gente já fez Belas Artes, a gente já fez, ontem foi Teatro Municipal, Cinelândia, Praça Mauá, e a gente desenvolveu um e-book com 50 lugares diferentes no Rio de Janeiro, mas assim, diferente real, oficial, você não vai ver, tipo, Cristo, Pão de Açúcar, Copacabana lá, não vai, você vai ver Zona Norte, você vai ver Madureira, você vai ver Marechal Hermes, você vai ver, enfim, não vou dar muito spoiler, não, mas você vai ver realmente lugares que você pode contar em um dedo da mão do Lula, ou seja, quatro, entendeu? Que talvez você conheça. Então, assim, foi muito legal poder nos desafiar em relação a isso, porque confesso que no início dessa pandemia, mesmo empreendendo já há cinco anos, bateu uma bad que, nossa, meu Deus, para sair dessa bad foi difícil, demorou aí quase três semanas, entendeu? Para eu poder reabsorver tudo de novo, foi complicado. Mas foi isso que a gente fez. Só que, se a gente parar para pensar dentro dessas duas principais coisas que a gente desenvolveu nessa pandemia e que vai continuar, né, pandemia vai passar e essas coisas a gente vai manter no nosso portfólio, é que a maioria, esses oito guias negros que a gente tem, não são eles que executam esses guias, esses tools virtuais, por N motivos, porque a maioria mora num lugar que não tem Wi-Fi ou são, às vezes, as pessoas não têm um notebook, um aparelho de celular bom que possa fazer algum tipo dessa transmissão, lugares que, por conta da pandemia, um monte de gente está usando, a internet fica muito ruim. Então, a gente começa a ver, né, a pandemia, eu acho que ela escancara aí para todo mundo essa questão dessas diferenças, né, porque até então a gente, ah, beleza, é diferente, mas meio que dá uma fechada de olho ali e segue o baile. Só que, durante esse momento, eu falei, cara, não, peraí, eu tenho 24 guias, e eu só tenho três guias aqui que estão conseguindo desenvolver alguma coisa nessa questão do virtual, o que está acontecendo? Por quê? E aí, a gente foi investigar o motivo, é porque, não, meu celular é pré-pago, eu não tenho internet de dados no meu celular, Wi-Fi na minha casa, eu uso Wi-Fi do vizinho, não tem aqui em casa. Não, eu não tenho notebook, meu notebook está no conserto desde o ano passado. E aí, você vai abrindo, né, essas, essas, vai vendo, escancarando isso na sua frente, opa, peraí, então, não é, não vamos aqui romantizar essa questão da produtividade na quarentena, não, não dá para romantizar, né, é bem, foi, essas coisas que eu falei para vocês, tanto que a gente desenvolveu dentro dessa pandemia, sem romantizar a produtividade aqui, não é isso que eu estou falando, e essa diferença, né, de quais os guias que estão conseguindo desenvolver alguma coisa utilizando essa ferramenta que é a internet, a gente começa a entender outras coisas e outros impactos que a gente teve ao longo desse tempo aí, né. Muito bacana a fala da Gabi, porque é um retrato da realidade, do desafio do negro se inserir dentro da cadeia do turismo, que é essa grande cadeia econômica, que é uma potência econômica, muitos países, Portugal, é um exemplo, em 2009, conseguiu se recuperar de uma crise com investimento maciço em turismo. Pensar o mercado de turismo, né, frente ao racismo, traz algumas, algumas reflexões, né, uma delas é entender que nos últimos anos a classe CDI teve um crescimento no turismo nacional de mais de 105%, né, e quem ocupa majoritariamente essa classe CDI, a população negra? A classe A e B cresceu menos de 5%, a CDI cresceu 105%, ou seja, quem viajou pela primeira vez nos últimos 10 anos continua querendo viajar, ainda com todo o desafio dessa conjuntura, né, ou seja, tem um mercado de turismo crescente, ainda de um crescimento muito tímido, o Brasil hoje, ele tem a expectativa, né, quer dizer, até o início do ano, de inserir 40 milhões de novos consumidores, né, porque o país hoje recebe menos turistas que as ilhas do Caribe, as ilhas do Caribe, somando todos os territórios, dão o estado de São Paulo, né, e o que as pessoas vão buscar no Caribe, nessas ilhas que não tenha no Brasil, né, porque as ilhas caribenhas, todo o legado que constitui esses países são legados das culturas negras e indígenas, né, tanto de gastronomia, de musicalidade, e um território litorâneo nosso tem uma dimensão continental, então nós temos muitos Caribes, a grande questão é que esse grande berço da cultura, né, e da história, né, da formação social desse país, que é a comunidade negra, ele é invisibilizado dentro do mercado de muitas formas, né, o racismo na sua estrutura, ele exclui o negro, né, não só, a Gabi trouxe esse retrato do quanto é desafiador, imaginem vocês o quanto é desafiador ser uma empreendedora preta, três mulheres empreendendo, o desafio dela para chegar até aqui, o nosso desafio também para chegar até aqui, então são, é múltiplas formas como o racismo age, né, é de uma forma subjetiva, não existe o reconhecimento das nossas histórias, né, dos nossos legados culturais, quando existe é num lugar muito folclorizado, né, muito estereotipado, né, e aí, nesse modelo, eu posso dar um exemplo, né, eu estava até conversando um pouco mais cedo, eu sou carioca também, amo Rio de Janeiro, com toda a complexidade que estamos vivendo por aí, mas eu estou morando aqui em São Paulo e uma curiosidade muito grande, assim que cheguei aqui, eu fui visitar o bairro da Liberdade com alguns, né, profissionais negros do turismo, e eu conheci um outro bairro da Liberdade, que todo o trade nacional, né, o bairro da Liberdade aqui em São Paulo é uma das referências, né, do trade nacional, né, então, quem vai a São Paulo, né, eventualmente vai conhecer o bairro da Liberdade, né, esse ícone do turismo na cidade de São Paulo, que é a maior capital econômica da América Latina, da América do Sul, né, ele não conta a história do porquê que o bairro tem esse nome, né, então, todas as pessoas chegam e saem dali somente com aquela história única, né, é um bairro de ocupação oriental, realmente é um bairro que tem ocupação oriental, mas o bairro tem esse nome porque é uma das referências da resistência negra no centro da cidade de São Paulo, né, e essa referência não está só no nome, está na arquitetura, tem evidências ali na arquitetura, né, está na gastronomia, você pode comer uma comida afro-brasileira ou africana no bairro, está na musicalidade, está na arte, né, está na produção da moda, então, algumas lojas que vendem roupa afro, então, esse outro retrato me mostra o seguinte, a perspectiva econômica que teria do bairro de mostrar essas duas histórias no mesmo lugar, ela não existe ou começa a existir agora por conta da própria comunidade negra se organizar para contar a sua história, né, então, assim, existe uma burrice econômica porque a receita que poderia ser gerada dentro daquele bairro poderia ser muito maior, né, mas precisou a comunidade negra se organizar porque isso tem uma representação para a autoestima, imagine, eu sou um cidadão negro que moro num bairro e todo mundo só sabe que esse bairro é oriental, né, e a minha história que está ali não é representada, quando eu vejo a possibilidade de mostrar a minha história para o mundo, isso trabalha a minha autoestima, são os meus valores, então, a exclusão não está desde a perspectiva de inserir os profissionais dentro dessa cadeia, de inserir as histórias, os legados da comunidade negra como ativos para potencializar o turismo no país, né, como o Brasil pensa em incluir 40 milhões de novos consumidores de turismo sem olhar para a história da comunidade negra que está presente em todos os territórios nacionais, né, e isso quer dizer o quê? Aí deságua em outros fatores, né, uma falta de preparo, né, uma falta de preparo porque o racismo é uma questão cognitiva, as pessoas também aprendem a ser racistas, né, então, todo o trade de turismo tem treinamentos e nenhum dos treinamentos existe dentro do trade é um ícone lá nas cartilhas, nos exercícios de um cidadão negro como consumidor, então, sempre que o negro, ou na maioria das vezes que você chega num hotel, né, tem aquelas sutilezas do racismo, vem o segurança, a sua reserva demora mais, né, te pergunta, tem certeza se é que a sua reserva é mesmo aqui, né, porque não existe um preparo para lidar com o consumidor negro que aqueceu no turismo, né, e então tem essa falta de preparo também e por outro lado é um dos mercados globais que mais crescem é o mercado da comunidade negra, né, é, Hollywood não estava produzindo impacto social, estava olhando para o mercado quando a Marvel faz um filme com protagonistas negros, com elenco negro, né, então, tem um mercado crescente e a comunidade negra começa a comprar produtos em que se vê representado, há 10 anos atrás a gente chegava numa loja de produtos de beleza, de cosméticos, não tinha produtos nem para pele, nem para o cabelo crespo, né, e hoje a quantidade de produtos que tem em algumas lojas é até em maioria, né, então, existe um mercado global da comunidade negra de consumo que cresceu absurdamente, dentro do turismo só nos Estados Unidos que tem 13% da população, o que o turismo de representatividade mobiliza é 48 bilhões, né, imagina o que a gente pode potencializar aqui, então, existem múltiplas formas e quando a gente vai empreender, aí, eu me senti muito representado na fala da Gabriela quando falou das primeiras semanas, né, porque é tão desafiador chegar onde nós chegamos e, de repente, veio a pandemia e a gente se vê assim, foi realmente desesperador, porque é desafiador, né, porque existe a dificuldade da gente acessar espaços de formação, né, porque são espaços elitizados, são espaços que são distanciados, seja espacialmente, seja socialmente, existe a dificuldade da gente ter acesso a linhas de créditos, existe a dificuldade da gente ter acesso a ferramentas tecnológicas, o inglês que a Gabriela trouxe, é uma grande barreira, né, porque existe desafio para a comunidade negra se apropriar da nossa primeira língua, né, imagine de uma segunda língua, né, então, é muito desafiador, né, ser negro, né, dentro do mercado do turismo, porque é um reflexo do turismo, né, estruturante da nossa sociedade, mas, ao contrário de toda essa conjuntura muito difícil, nós estamos crescendo dentro do mercado, ter um trabalho, né, como o Sou Carioca no Rio de Janeiro, que é referência, tem outras organizações pretas no turismo também, mas, que são referências de qualidade, de atuação, de profissionalismo, né, ainda que sejamos poucos, mas, é muito importante para a gente entender o potencial que nós trazemos para o mercado. Então, é desafiador, sim, né, eu acho que falei demais um pouquinho, mas estamos aí, estamos lutando, né, estamos tentando superar esses desafios, eu acho que, no momento agora que o racismo se torna uma pauta mais, né, visibilizada, né, existe o papel das grandes organizações de turismo também, que não é só assinar manifesto, né, é produzir políticas, né, transversais de diversidade étnico-racial, né, de equidade étnico-racial, não só nas empresas, sobretudo, empresas do nosso setor de turismo, né, mas também toda a cadeia de fornecedores, porque esse é o compromisso de você estabelecer ações que tenham impactos concretos e que consiga potencializar o mercado do turismo nacional, porque quando a gente fala de inclusão da população negra dentro do mercado de turismo, a gente não está falando de algo para beneficiar a comunidade negra, é para beneficiar a sociedade brasileira, porque a possibilidade da gente conhecer histórias que a gente, como a Gabi falou, que não nos apresentam nos livros, né, é a possibilidade da gente se formar sobre a nossa própria história, né, e também a possibilidade da gente potencializar a economia a partir da, da, do setor do turismo. Uau, está sendo aí uma ótima conversa, eu, inclusive, acho que vocês têm que estar falando mais sobre isso e mais espaços para o pessoal de turismo, aproveitando aqui o comentário da Débora Pinheiro, que diz que é estudante de guia de turismo aqui em São Paulo, e realmente a nossa história é muito apagada em bairros como Liberdade e Bexiga, muito necessário trazer essas histórias à tona. Então, assim, acho que estudante de turismo aí reforçando a importância de ter, né, conversas como essa que a gente está fazendo aqui. Eu acho que, assim, tem muitos, né, o Carlos trouxe aí vários dados, né, sobre o mercado de turismo, e acho que resume bem a nossa proposta com essa conversa de hoje, que é mostrar como que esse mercado de turismo, né, tenha ajudado a fortalecer, né, do ponto de vista econômico e também simbólico, né, as comunidades negras, quando a gente resgata, né, essas histórias que ficam ocultadas, que são ocultadas. Aqui temos o comentário também do Rafael, né, dizendo que a Ednusa, que está nos assistindo aqui, Ednusa Ribeiro, já deu um boa noite antes aqui também, a Ednusa, eu vi. Um abraço, a Ednusa é do coletivo Menina Marim, Marim, super, uma empreendedora super bacana, sou fã, abraço. É exatamente isso, Carlos, o Rafa está dizendo que ela faz um trabalho muito legal com as empreendedoras afro, muito conectada com a sua fala. E, assim, eu acho que você também trouxe o seguinte, né, assim, olha, Gabi, mais duas sócias são aí três mulheres negras que conseguem empreender e que, né, tem um trabalho fantástico. Eu acho que, como você falou de números, né, é muito importante ressaltar que tem um estudo muito recente que saiu aqui, foi produzido, inclusive, né, pela Adesampa, pelo Empreende Aí, Quinteça e a Pipe Social, que é um mapeamento, né, dos negócios de periferia, dos empreendedores de periferia aqui em São Paulo. E, enfim, é um estudo bem completo, mas eu só queria ressaltar aqui um número, que é o seguinte, mostra que a maioria desses empreendedores são mulheres e negras, né, então, o quão a gente está, e foi um pouco do que eu trouxe na minha fala antes, né, o quanto a gente tem isso como um fato, mas a gente, muitas vezes, não tem essa igual representação em outros espaços, né, espaços de conversa, de debate, de política, de economia, de aceleração, de investimento, né, e quão essa conversa é importante. A Silvia também comentando aqui que estamos com uma aula de história, com certeza, né, e temos perguntas chegando, o Rafael Biazão quer saber, Carlos, como é que você faz para mensurar o impacto do diaspora.black, né, você fez referência antes a ser um negócio de impacto social. Então, como é que vocês fazem para mensurar esse impacto que é uma dúvida, né, que a gente sempre tem quando a gente está falando de negócios de impacto? Como, é Rafael? Isso, Rafael, pergunta. Oi, Rafael, obrigado pela pergunta. Nós criamos alguns indicadores, né, inicialmente, a gente trabalhava com cinco frentes de indicadores que estavam associados a ODS, né, para compreender não só fazer o monitoramento, mas compreender de fato como o nosso trabalho vinha sendo relevante, né, dentro e fora da comunidade negra. Então, nós, o primeiro indicador que nós identificamos foi que 74% da nossa rede eram de mulheres e dentro desse total 82% eram mulheres negras, né, então, a nossa, o nosso trabalho que é uma tecnologia para venda e marketing, né, então, assim, as empresas de turismo, profissionais de turismo, profissionais do setor, quando vendem com a gente, estão investindo numa tecnologia para venda e para o marketing. Então, a gente considera que nós estamos levando para essas, para esses 82% de mulheres negras e para esses 74% de mulheres que estão na nossa plataforma, a possibilidade de geração de renda, né, e aí a gente acompanha, né, trimestralmente como esses índices vão se desenvolvendo. Um outro muito importante é o quanto essa, quanto de renda essas mulheres, né, estão gerando. Então, a gente vai acompanhando, né, o desenvolvimento de número de reservas, de número que vai ajudando essa comunidade a ter aí um empenho maior na sua receita. E aí, esses dados a gente vai monitorando trimestralmente. Hoje, nós atuamos em nove ODS, né, foi muito recente, foi um mergulho até mesmo no Challenge, nessa, o Challenge foi um, uma, um desafio, né, de uma aceleração em 15 dias, né, que era para desenvolver uma solução, né, sendo o negócio de impacto, e lá nós mergulhamos profundamente na leitura de todas as ODS e entendemos que a gente criava ali, impacto em outras ODS que a gente nem tinha imaginado, né, então, a partir daí, a gente começou a fazer um levantamento de que impacto a gente estava gerando de números, de, para criar indicadores, para a gente fazer o acompanhamento desses indicadores. Então, nós temos indicadores de número de reserva, de número de mulheres, de número de negros, é de geração de receitas, de áreas quilombolas com as quais a gente desenvolve um trabalho, né, o trabalho de turismo de base comunitária, de grupos e comunidades tradicionais como comunidades de terreiros, então, a gente vai acompanhando esses números trimestralmente. Bem bacana, bem bacana, obrigado, Carlos. Olha, o pessoal de Roraima que a gente, o SEDS também tem projeto, já está dando boa noite aqui também. eu tenho aqui uma curiosidade que é saber o seguinte, né, eu já conheço um pouco dos dois negócios, mas a Somais Carioca eu acompanhei aí um tempinho no passado e eu acho que é importante a Gabi falar do seguinte, como é que surge, né, a Somais Carioca? Como é que vocês, né, vocês três olham para esse mercado e que oportunidade, que necessidade que vocês veem, né, com o surgimento da Somais Carioca para resolver um problema aí que é de mercado, mas que também é um problema social? Na verdade, não fomos nós três que olhamos para o mercado, foi uma turma de 40 alunos, porque a Somais Carioca, ela surge dentro de um curso técnico de guia de turismo no SENAC, aqui no Rio de Janeiro, onde hoje eu sou uma das docentes da casa, então eu dou aula no mesmo curso que eu me formei e isso para mim é maravilhoso, porque eu falo que eu não educo alunos, eu crio monstros, porque eu trago para eles pensamentos críticos, eu falo, cara, você tem que fazer um roteiro que tem uma narrativa, você para de ficar pensando em pão e criché dentou, vai falar sobre ditadura, mulheres, qualquer coisa, entendeu? Sai da caixa. E eu falo que eu crio monstros e devo estar criando várias concorrentes aí mesmo, entendeu? Mas eu nem ligo, não estou nem aí, eu quero mais é que esse mercado seja entupido de profissionais que tenham o pensamento crítico e coloquem isso dentro dos roteiros deles. Mas aí voltando, éramos uma turma de 40 pessoas, metade dessa galera era bolsista, inclusive eu, porque eu tinha acabado de ser mandada embora de uma multinacional, isso era 2015, tá, galera? E aí eu falei, cara, eu era representante de turma na época, eu falei, gente, olha só, a gente precisa fazer as viagens técnicas, porque para você se formar como guia, você precisa fazer viagem técnica, senão você não tem a credencial, e a instituição, ela pagava o transporte, a hospedagem e a alimentação, aí você pode pensar, ah, pô, pagava tudo, então, beleza, mas tem os atrativos, e se você é guia e vai para uma cidade, ouro preto, por exemplo, e não, você já está lá, ou seja, o mais caro já pagaram para você, você não vai andar de Maria Fumaça para ir para a Mariana, você precisa conhecer, você precisa conhecer a cidade, você vai ser aquele futuro guia, né? E aí eu falei, gente, esses atrativos são caros, a maioria da galera é bolsista, não tem grana, então, vamos fazer o quê? Vamos desenvolver uns roteiros aqui pela cidade, nós como turma mesmo, e vamos chamar alguns guias de turismo que já são credenciados para ser voluntários durante a nossa caminhada, porque a gente também não queria atuar de forma ilegal, então a gente chamou um guia que já era credenciado para respaldar a gente, olha, somos uma turma, estudantes, estamos aqui fazendo um projeto para arrecadar grana, beleza? E guias quiseram, e foram com a gente, embarcaram nessa. E aí, beleza, a gente se formou em fevereiro de 2016, e a gente entendeu que a página do Facebook, o Instagram que a gente tinha criado na época, estava caminhando sozinho, assim, não tinha nenhum roteiro que a gente estava fazendo. Aí, a Renata, que hoje é uma das minhas sócias, ela falou, Gabi, sou mais carioca, tá lá, cara, ninguém vai fazer nada com isso? Aí eu, ah, é, né, vamos então. E aí, eu lembro que a nossa primeira reunião foi no McDonald's da Cinelândia, no segundo andar, e tipo, era brabo, porque era, tipo, concorrer com o cheiro da batata frita do Hambúrguer, e você ali, tendo que falar com a galera, gente, vamos criar roteiro diferente, vamos atender esse público, esse morador, e foi aí que a gente notou que essa fatia do mercado, né, de entender que esse morador era um potencial consumidor dentro desse mercado turístico, a galera ainda não tinha entendido muito isso, então, eu falei assim, vamos pegar esse filão aqui, e aí a gente começou a trabalhar com esse público local, com o preço dos roteiros super acessível, para a galera poder ir mesmo, então, assim, é papo de 20, de 30 reais, e aí eu lembro que na época teve uma galera, né, do turismo de massa, do city tour e tal, pá, pão, cristo, vocês são malucas, vocês vão trabalhar só com brasileiros, vocês não vão ganhar nada, vocês vão morrer de fome, e eu vou dizer para vocês que foi uma das melhores decisões que a gente teve na nossa vida, que foi trabalhar com esse público local, e desenvolver esses roteiros diferentões, com narrativas fortes, como o roteiro da Pequena África, como o roteiro da gestão matriarcal, como o roteiro da capoeira, como o roteiro de Madame Satã, assim, roteiros que são fortes e poderosos, sabe, e que contam histórias de pessoas que estão sempre apagadas na história, e por conta desses roteiros, ótimas coisas aconteceram, o TED, o TED, TEDx, que eu apresentei no ano passado, só apresenteu, só aconteceu por conta desse burburinho que foi feito, sabe, com esse morador, com esse público, com esse envolvimento, e de chegar, teve que uma empresa privada chegar para, no mercado, e falar, cara, eu estou olhando para vocês, eu estou entendendo que vocês estão aqui, que querem consumir, que querem ser considerados turistas na própria cidade, sabe, então eu vou fazer coisas para vocês consumirem também, e foi uma das melhores coisas, a gente tem uma aceitação incrível dos roteiros que a gente faz, alguns roteiros são mais difíceis do que outros, para que as pessoas entendam a importância daquele roteiro, principalmente quando a gente fala aí de roteiros na Zona Oeste, aí eu estou falando de Bangu, né, Sulacap, ou roteiros no subúrbio, como Madureira, Marechal Hermes, porque primeiro tem que ser feito um trabalho interno, né, essas pessoas, elas precisam entender que vários bairros, que vários lugares daqueles, daqui no Rio de Janeiro, desses lugares que elas moram, que são muito potentes e têm uma história muito importante e significativa no Rio de Janeiro, só que, se você chegar para um morador de Madureira e falar assim, olha, eu estou querendo trazer um grupo de 20 americanos aqui, do sul dos Estados Unidos, para conhecer a região de Madureira, a maioria deles vai falar assim, para quê? Aqui só tem o Mercadão, amada, não tem nada além de Mercadão, não, vai trazer para quê? Gente, quando na verdade, Madureira, você tem uma referência afro tão forte, tão potente, você tem Casa do Jongo, você tem a Cufa, que é a central única de favela, você tem a Portela, você tem o Império Serrano, você tem o Baile Charme, eu falei cinco aqui, só em cinco segundos, mas aqueles moradores não veem isso, não enxergam esse potencial, porque a gente cresce num país e numa cultura onde a gente acha que o legal mesmo é ir para Paris para ver o Louvre, para ver a Mona Lisa, quando na verdade o Museu Nacional queimou tem quase dois anos e eu aposto que a maioria dessas pessoas que foram para o Louvre para ver a Mona Lisa nunca sequer pisaram no Museu Nacional que pegou fogo. Então, cara, tem uma coisa muito errada aí, como é que a gente vai se apropriar dessa história, dessa narrativa, como é que a gente vai ter orgulho do lugar que a gente mora se a gente não conhece essa história? Então, a sua mascaróquia surge assim, nesse contexto, há cinco anos atrás, eu vi aqui nos comentários alguém perguntando como é que vai ficar esse turismo pós-isolamento, hoje, esses especialistas estão falando que o que vai movimentar o turismo é o turismo local. Mano, eu estou falando isso há cinco anos, há cinco anos atrás, eu sou a mãe de nada do turismo, entendeu? Então, assim, agora a galera vai olhar, ai, gente, não é que essa menina estava certa, olha aí, Brasil. Então, assim, engole essa, já estou falando isso há cinco anos, entendeu? Turismo local, considere o morador, o cidadão da cidade que você mora, não importa se você é guia no sul, no norte, no nordeste, mas considere que você tem um baita de um público na sua mão, um baita de um potencial e que você não vai sofrer mais com a bendita da sazonalidade. Porque, cara, o guia de turismo, ele vive hoje assim, ele faz o pé de meia aí de outubro, que começa a temporada de cruzeiro, até depois do carnaval e depois o quê? Passa fome? Então, se eu trabalho com esse público local, eu tenho aí dinheiro de janeiro a janeiro, eu consigo fazer renda de janeiro a janeiro. Só que a galera ainda não tinha entendido isso, entendeu? Acho que talvez a galera já tenha entendido e vamos começar a ter mais concorrentes em todas as capitais do Brasil, mas eu quero é mais, eu quero é que me chamem para fazer parceria nessas capitais, que a gente vai e desenvolve roteiros diferentão aí também. Maravilha, Gabi. Aproveita aqui para ler o comentário que a Rosilene já havia feito antes, que é a concorrência muito saudável. Então, ela está concordando aí com você, você fala mais uma vez sobre isso, que eu acho que é fundamental porque é mais do que o seu próprio negócio, tem um propósito maior aí. E é muito desses deslocamentos que a gente fala de uma concorrência para uma cooperação que a gente também enxerga nesses negócios. temos aqui conexões acontecendo durante o nosso chat, temos aqui o Rafael também contando, reforçando aí o que o Carlos trouxe, que quando ele fez um tour no bairro da Liberdade, com destaque aos pontos da história afro, realmente foi um olhar bastante diferenciado do que normalmente é apresentado, ele está nos parabenizando aí pela live, mas os parabéns são para vocês. E eu queria, a gente já está aí quase que para encerrar, mas eu acho que a gente não pode encerrar sem responder a duas perguntas aqui muito interessantes, eu vou fazer as duas de uma vez e aí vocês podem responder. Uma é a da Magali, que pergunta qual é a perspectiva para o turismo pós-isolamento. Então, a Gabi já trouxe aí que é o turismo local, e quais são os possíveis nichos que terão destaque? Então, se vocês tiverem mais clarividências, tiverem mais previsões, possam fazer. E a Ednusa, a Ednusa Ribeiro, pergunta também o que a pandemia ensinou para vocês. Então, aí aquele papo de empreendedora para empreendedora para empreendedor, o que a pandemia ensinou a vocês, Carlos e Gabi? Eu falei uma frase ontem que uma amiga me mandou pelo WhatsApp, adorei, mas eu acho que uma das coisas que eu aprendi como empreendedor é que eu não poderia nadar, nadar, nadar para morrer na praia. Porque é muito desafiador empreender, então, quando nós nos deparamos com a pandemia e tudo se comprometeu no nosso futuro, a gente entendeu não dá para a gente ficar velando aqui essa situação. Então, acho que esse foi um grande aprendizado, além do autoconhecimento, da percepção dos valores, do que é importante, do que não é, de como a gente se relaciona. Então, eu, pessoalmente, eu tive aprendizados muito profundos, sobretudo porque estou em uma cidade distante, estou distante da família, então a preocupação com a família está distante. Então, realmente me trouxe um grande aprendizado aí, pessoal e também empreendedor. Por outro lado, olhando para esse futuro, assim, é muito bacana porque, nesse futuro do turismo, a perspectiva de nós estarmos em evidência é muito maior. E com a diáspora, a diáspora já vem sendo citada por grandes consultorias do turismo como um case de modelo de empresas de turismo. Por quê? Porque, nessa perspectiva do futuro, um pouco do que a Gabi já falou, desse movimento mais de turismo doméstico. Então, de fato, a gente vai ter um turismo nacional acontecendo esse ano de maneira mais frequente, até porque o dólar está muito alto. Então, os destinos, sobretudo interiores e litorâneos, sobretudo os litorâneos de locação de casa, serão os mais procurados. Então, esses destinos nós temos, que são tanto interiores quanto cidades. Um outro elemento que citam é que a busca por uma maior condição de você gerir o espaço que você está se hospedando, você está indo com uma família. Você indo para o hotel, você não tem um controle de quem entra, de quem sai, o mais luxuoso que seja o hotel. Então, a busca por casas, por sítios, por locação de temporada tende a crescer. Isso nós temos. E, por outro lado, algo que vem sendo apontado como um grande diferencial é que, a partir desse momento, os consumidores passam a ser mais exigentes, não querem só o serviço, querem valores também, querem propósitos. Então, e o propósito está na nossa essência. Então, a probabilidade de negócios como o da Gabi e de outras iniciativas crescerem nesse momento é muito forte. Algo que a Gabi traz que eu acho muito bacana é essa noção de que nós não estamos concorrendo. Eu vou dar um exemplo. uma pessoa vende pipoca na Rua X. Aí chega uma outra pessoa e coloca uma banca de pipoca do lado. Os dois vão começar a brigar. Mas aí chega uma terceira pessoa, chega uma quarta, essa rua passa a ser conhecida como um polo. Então, as pessoas sabem onde encontrar a melhor pipoca. Então, quando a gente cresce coletivamente, sobretudo, esse mercado, a gente está realmente ampliando quanto maior a oferta, maior a procura. Então, a gente está fomentando o maior número de ofertas e o que todos ganham com isso. Então, o importante é essa busca pela qualidade, essa busca pelo profissionalismo e essa busca por essa entrega que hoje vai estar pautada na experiência. é muito importante compartilhar isso com outros empreendedores que não é só a preocupação com um bom produto, mas é com a experiência que a pessoa vai ter com o que você está oferecendo, seja como um produto ou como um serviço. É bem isso que o Carlos falou mesmo. Voltando um pouquinho lá na pergunta, você me perguntou o que eu aprendi nesse momento de isolamento, de pandemia, eu acho que foi exercitar a paciência num sentido do que amiga, amada, você não controla nada, querida, você só tem que ir se adaptando às circunstâncias, entendeu? Darwin vive, gente, eu já falava isso, ou você se adapta ou você morre. Então, gente, eu preferi me adaptar. É claro, depois daquelas três semanas que eu já falei para vocês que bateu a bad do empreendedor, né? Mas aí, depois, beleza, vamos seguir o baile, segue o fluxo, vamos pensar. Exerci a paciência e eu ouvi a minha equipe. E assim, aqui na São Mestre Carioca, eu sempre tive isso muito claro na minha mente, desde quando a gente começou, que é, cara, eu não toco esse rolê aqui sozinho. Mesmo quando era só um projeto, onde, eu falei para vocês, eram 40 alunos, então, eram 40 pessoas dando pitaco, falando e dando suas ideias. Depois, isso, quando a gente foi, de fato, para o mercado, foi para 12, aí a gente virou um MEI e agora a gente é uma sociedade limitada, com três sócias. Mas mesmo hoje, que somos uma sociedade limitada, com três sócias, a nossa gestão, ela é toda horizontal e a gente ouve muito, não é que a gente escuta, a gente ouve, a gente sabe exatamente o que essa galera está querendo, está falando, porque eu sou guia também, eu também vou para a rua, então, eu sei quais são essas necessidades, isso também é diferente, né? E aí, quando a gente ouve o que essa equipe está falando, a gente tem ideias como as que surgiram durante esse momento de pandemia para a Somais Carioca. E quando o Carlos fala da questão da concorrência, se eu fosse pensar nesse sentido, eu teria 24 concorrentes dentro da minha própria empresa, porque são 24 guias de turismo que têm total capacidade para desenvolver um roteiro diferente, inovador e jogar no mercado. Só que não, só que esses guias, eles escolhem trazer para dentro da Somais Carioca esses roteiros diferentes, então, eu falei para vocês, são mais de 150 roteiros diferentes, eles escolhem colocar aqui dentro, no seu peço, eles escolhem, eles falam, Gabi, eu quero fazer um roteiro falando de mulheres de Madureira, amada agora, o que você precisa? Ó, o texto está aqui, a gente vai publicar, me fala a data e a gente faz acontecer. Por quê? Porque a Somais Carioca, em cinco anos, conseguiu consolidar um público, então, as pessoas olham para a Somais Carioca e veem, caraca, já tem quase 30 mil seguidores no Insta, pô, mais de 40 mil seguidores no Facebook, será que esse guia de turismo sozinho aqui conseguiria ter essa, essa, como fala? esse alcance, talvez sozinho não consiga, então, ele escolhe trazer para dentro da Somais, porque ele sabe que a gente vai conseguir divulgar isso para mais gente, impactar mais gente num curto período de tempo, o que ele levaria um pouco mais de tempo, então, essa questão da concorrência para a gente não funciona muito, né, a gente não pensa muito assim, se a gente fosse pensar assim, só teria eu, a Renata e a Dida na Somais Carioca gerenciando e guiando esses 150 roteiros, na verdade, eu não teria nem 150 roteiros, talvez teria 3 ou 6, porque a gente não ia ter braço, não ia ter criatividade para pensar em mais de 150 roteiros, então, é uma questão das pessoas criarem uma rede e fazer essa rede funcionar com você, e não para você, mas com você, né, que essa rede seja uma rede boa, que essa rede te suporte, então assim, eu, todas as vezes que a Somais Carioca, por exemplo, fala alguma coisa de um tour que esse guia vai fazer no Instagram, a gente faz questão de marcar um Instagram desse guia, mano, vai conhecer o trabalho dele também, porque ele também faz outras coisas além, fora da Somais Carioca, o guia de turismo ele é um profissional autônomo, ele não tem vínculo com nenhuma agência, mas os guias que estão na Somais Carioca, eles escolhem ficar na Somais Carioca e tem um carinho especial pela gente e quando precisam sair por algum motivo, eles pensam uma, duas, três, cinco vezes antes de vir falar caraca, gente, vou ter que sair porque a outra agência, enfim, está me pagando cinco mil reais para fazer um tour, amado, não tenho cinco mil reais para te pagar, então vai lá, vai, mas quando você quiser você pode voltar, então eu acho que é muito desse pensamento, sabe, é criar a rede, ouvir a equipe, exercer a paciência, porque se você empreende, você tem que ter paciência e às vezes cansa, como o Carlos falou, porque a Somais também estava num período muito bom, a gente estava atendendo o público internacional já, estava assim, lindo, sabe, eu já estava vendo um 2020 naquele champanhe, sabe, tomando vários chandão, aí eu tive que o quê? Voltar para o negócio do Dolly, gente, eu voltei para o Dolly, entendeu? Aí, mas assim, o chandão vem um dia, né, mas eu tenho um bordão que eu falo para a minha equipe que é o seguinte, gente, quem não bebeu Dolly comigo não vai beber do meu chandão, e aí a equipe prefere beber Dolly comigo, entendeu? Eu acho que essa frase foi sensacional, ilustra bem, né, o que que é essa trajetória empreendedora aí, que não é só de glamour, não, né, é de muita, de muita luta, principalmente para vocês. Pessoal, queria aproveitar aqui para ler rapidamente os comentários, né, a Milena Manhãs fala o seguinte, Gabi, além do município do Rio, pensando no Estado, né, também temos que pensar nas narrativas e imagens invisibilizadas da Costa do Sol, na perspectiva afrocentrada, né? Deixa eu só falar rapidinho um negócio sobre isso, é muito rapidamente, Gabi, que é o seguinte, quando a Milena está falando da Costa do Sol aqui no Rio de Janeiro, porque a gente tem, né, o turismo do sol e praia, como a galera gosta de denominar aí, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios, né, e principalmente a galera que faz esse bate e volta, vai, faz passeio de barco, e acabou. Só que a Costa do Sol, ela é muito mais além do que isso, Búzios tem quilombos que são importantíssimos de serem visitados, né, e é muito invibilizado, invibilizado, dentro do mercado turístico, porque essas agências tradicionais, eles não estão nem aí, eles querem levar, pegar, fazer o picape no hotel, levar lá pra fazer o passeio de barco, e voltar. Então, assim, pra eles, nessa mente, esses lugares, como Búzios, Arraial e Cabo Frio, eles ficam ali só como um dia, 12 horas, basicamente, acabou, né, quando são lugares que se você ficar dois, três, quatro dias, tem muita coisa pra conhecer, tem muita história pra conhecer, e infelizmente, quando a gente fala de Costa do Sol aqui no Rio de Janeiro, ainda é, é, o estereótipo de Costa do Sol ainda é, vou pra fazer o passeio de barco e voltar pra casa. Nunca é o primeiro momento de pensar que Cabo Frio, por exemplo, tem o bairro da passagem ali, que tem uma história incrível, né, com arquitetura colonial, que dá pra falar de tantas narrativas ali diferentes, mas ninguém faz, porque essas agências estão engessadas dentro desse modelo de turismo de massa, de levar 40 cabeças pra fazer passeio de barco, mano, é mais do que isso, sabe, acho que tá na hora da gente começar a pensar em narrativas diferentes pra esses lugares que, ok, sol e praia, beleza, passeio de barco maneiro, amo, adoro, entendeu, mas, pô, tem muita história também, então a gente precisa começar a pensar nessas narrativas novas, né. Sim, eu vejo muita conexão entre o que você fala também, né, sobre os cartões postais tradicionais da cidade do Rio, né, não é só isso, tem muito mais, e esse é o trabalho que vocês têm feito, né, de revelar e de trazer a importância desses locais. Isso não só no município, né, mas também se estende ao estado. A Silvia, a Sibeli, né, ela tá dizendo que uma das maiores conquistas no bairro da Liberdade é a manutenção da Capela dos Aflitos e agora o respeito, né, aos ossos de nossos ancestrais, né, o nosso museu arqueológico. Então, acho que é interessante que a gente tá falando aqui, né, sempre com uma perspectiva territorial e aí trazendo muito do que vocês veem em duas cidades que são destinos turísticos, né, Rio de Janeiro e São Paulo tentando aí abordar, né, como é que outros bairros também são destinos turísticos ou como os bairros que já são destinos turísticos às vezes ocultam, né, uma história sobre a comunidade negra. A Rosilene tá dizendo aí, concordando com o Carlos, né, muito bom, e a Magali tá parabenizando o pessoal, parabenizando vocês, né, ela diz que tá muito agradecida pelo compartilhamento da expertise, bora revisar os roteiros e oferecer aquela experiência aí com bastante, né, alegria. E a Carmen também parabenizando o Gabriela. Gente, a conversa tá ótima, eu tenho certeza que o pessoal aqui quer ficar mais e quer perguntar mais e se a gente deixar mais perguntas e comentários vão surgir, mas a gente tem um tempo aí e que a gente precisa encerrar o convite que eu faço é o seguinte, né, Gabi, Carlos, como é que as pessoas entram em contato com vocês, como é que eles conhecem mais do trabalho da Sou Mais Carioca, da Diáspora.Black, né, como é que eles acompanham as novidades de vocês, enfim, site, redes sociais. A Sou Mais Carioca vocês conseguem encontrar no Instagram, é arroba Sou Mais Carioca, é M-I-S, tá, gente, porque não aceitam mais sinal de mais, não, Sou Mais Carioca por extenso, é Facebook, facebook.com.br Sou Mais Carioca, canal do YouTube, youtube.com.br Sou Mais Carioca, é, e o site, Sou Mais Carioca.com.br, além disso, quem quiser, quem tiver interesse aí, né, para mais previsões da Mãe de Nado Turismo, vocês podem me seguir lá no meu Instagram também, pessoal, é, que é o arroba gabrielapalmaturismo, eu dou muita dica, principalmente para a galera que está empreendendo ou quer empreender na área do turismo, né, semana que vem eu começo com o meu programa de mentoria, e já está lotado, eu estou super feliz, e eu vou abrir mais horários em breve, para quem quiser trocar uma ideia, tipo, não sabe como, como pensar fora da caixa, não sabe como desenvolver essa narrativa diferente, sabe, para você ter os seus próprios roteiros, e parar de depender 100% dessas agências que fazem turismo de massa, pelo amor do santo Cristo, vai lá, conversa comigo, entendeu, manda uma direct, vamos conversar, que a gente consegue desenvolver alguma coisa juntos aí, duas cabeças pensam melhor que uma, tá bom? Só lembrando rapidinho, né, que as lives que vocês fazem é pelo Facebook, né, Gabi, do tour, é pelo Facebook da Somais Carioca, não é? É, a live, quando a gente faz o tour virtual, acontece direto lá no Facebook da página da Somais Carioca, mas quem seguir lá o Instagram, vai ver que a gente sempre está direcionando para o lugar certinho. Bacana, a diáspora está em, diáspora.black está em todas as redes, né, no Instagram, no Facebook, a nossa página, nós temos duas páginas, hoje temos uma página que é diáspora.black, né, só isso, diáspora.black, e temos uma página também, é eventos.diáspora.black, essa página de eventos é a página que a gente vem trabalhando as experiências online, mas quando você entra na diáspora.black, você já conecta as duas, né, e a gente está lançando também a possibilidade das pessoas que fazem eventos, né, você vai fazer uma reunião, uma agenda, seja gratuita, a gente está lançando a possibilidade das pessoas fazerem esse evento, né, não fazerem na nossa página, mas a nossa página ser o espaço para divulgação desses eventos e também para inscrição desse evento. Um pouco de como o Simpla faz, né, nós estamos fazendo, abrindo esse espaço gratuito também e conectando essa rede que a gente vem fazendo. Quero agradecer mais uma vez pelo espaço, né, é muito oportuno, né, esse diálogo com a Gabriela que eu sou fã, respeito sua trajetória, te admiro para caramba, seu trabalho é incrível, né, e agradecer pelas perguntas aí, pela interação do pessoal e convidar todos a conhecerem agora, né, as experiências online e a possibilidade de se planejar para vivenciar um turismo, né, no futuro, seja no final do ano, seja no próximo ano, tem planos para vivenciar diferentes pacotes de turismo a partir de semana que vem, com diferentes especialistas do setor, então, convido vocês a conhecerem lá na nossa página. Obrigado, pessoal. Carlos, Gabi, eu que super agradeço a vocês por essa aula, por esse espaço, por essa conversa, eu concordo aí com os comentários, que vocês estão de parabéns, eu espero continuar acompanhando aí a trajetória empreendedora de vocês, acompanhando esse impacto, que certamente os negócios de vocês, né, e as trajetórias de vocês têm, e eu queria muito agradecer, né, o pessoal aqui que nos acompanhou nessa live hoje, né, o pessoal que fez pergunta, que interagiu, lembrando que as lives, elas ficam disponíveis, então, cheguei um pouquinho depois, não peguei o início da conversa, não tem problema, volta, né, consegue assistir, puxa, achei a live super interessante, pode, né, compartilhar com os colegas, os amigos, que ela continua aqui, e eu queria também pedir que vocês, por favor, avaliassem, né, essa live, a gente tem um formulário que está sendo colocado aí no chat agora, e fica aí, né, o pedido de que vocês continuem nos acompanhando. Lembrando que todo dia tem uma programação, dá aqui no Facebook da The Sampa, né, diariamente, esse Facebook, ele tem aí uma solta de programação do que vai acontecer, então, eu digo que, assim, todo dia é dia de live boa aqui no Facebook da The Sampa, tá bom? Mais uma vez, Gabi e Carlos, muito obrigado, e a gente segue junto aí, boa noite. Obrigada, gente, boa noite aí para vocês. Valeu, pessoal, obrigado, hein, fiquem em casa, se cuidem. Depois a gente sai, né, e vai explorar os locais, bacana. Tchau.